O Brasil fechou o ano com quase 70 milhões de inadimplentes, a maior parte com bancos e cartões de crédito, segundo a Serasa. Não é difícil encontrar nas ruas quem esteja pendurado em dívidas. Aí nunca você consegue cumprir as cotas do mês, né? Tem que ficar, um mês você paga uma luz, outro mês você paga uma água, outro mês, e assim vai. Tem que empurrar porque tá difícil. Tá difícil, o dinheiro não dá, o salário não dá, tá tudo muito caro. Porque não sobra, não tem, a renda é pequena, não tem jeito. Ter dívidas não é problema, mas a coisa desanda quando se perde o controle. O Brasil fechou 2022 com quase 70 milhões de pessoas inadimplentes, segundo a Serasa. Quase 5 milhões a mais do que o registrado há um ano. A maior parte das dívidas está com bancos e cartão de crédito, seguido por contas básicas, como água e luz. E um outro tanto com financeiras. A boa notícia é que em dezembro essa fila diminuiu após 10 meses seguidos de alta. Cerca de 405 mil pessoas puseram a vida em dia. A baixa coincide com o feirão Limpa Nome, que previa mais de 250 milhões de ofertas com descontos em débitos atrasados ou negativados. Para tentar diminuir o número de pessoas enroladas em dívidas, o governo aposta na renegociação. O programa Desenrola Brasil, que ainda está em estudo, pretende atingir o trabalhador com renda de até dois salários mínimos. São cerca de 40 milhões de pessoas. O desenho está sendo feito entre o Ministério da Fazenda e a FEBRABAN, que representa os bancos. A ideia é criar um fundo garantidor com entre 15 bilhões e 20 bilhões de reais de recursos públicos para dar lastro às negociações. Os credores só poderão acessar a modalidade se concederem descontos nos valores, mas ainda não foi decidido um percentual mínimo. Cada consumidor vai ter um limite de dívidas a serem negociadas. Qual é a ideia do governo? Criar um fundo garantidor que é formado por um tripé de três responsabilidades. O governo faz uma garantia dependendo do desconto que o credor der. Dá um desconto, eu dou uma garantia. O devedor assume a terceira parte. Ele fica com a responsabilidade de redirecionar essa dívida. Ele assume uma dívida nova, com outro juro, mais baixo, para ele quitar e limpar seu nome.